Eu sei, tudo pode acontecer Eu sei, nosso amor não vai morrer Eu pedi aos céus, você é aqui comigo Eu vou jogar no mar, flores pra te encontrar Não sei o que você disse adeus Guardei o beijo que você me deu Eu pedi aos céus, você é aqui comigo Eu vou jogar no mar, flores pra te encontrar Eu pedi aos céus, você é aqui comigo 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 Eu vou jogar no mar, flores pra te encontrar Eu pedi aos céus, você é aqui comigo 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 Eu pedi aos céus, você é aqui comigo